Olá! Tudo bem com vocês, gente? Eu resolvi fazer um vídeo sobre os livros que eu li esse ano pra falar um pouquinho pra vocês. Bom, vocês sabem que desde que eu parei, assim, de fazer vídeos comecei a trabalhar que nem uma louca, que eu não leio mais muito, muita quantidade, né? Infelizmente eu não tenho tempo pra ler tanto quanto eu queria, mas é a vida, né, gente? Então, eu queria falar um pouquinho de cada livro que eu li, a gente discute um pouquinho e vocês me deixam as suas opiniões, combinado? Bom, eu comecei o ano lendo A Dance of Dragons no Kindle, então eu terminei As Crônicas de Gelo e Fogo, pelo menos o que a gente tem publicado também mesmo, e aí eu vi a série, tipo, do começo ao fim, assim. Eu gosto muito da série, tipo, ela é muito legal, menos a última temporada que é muito lixo, mas a série segue mais ou menos o esquema do livro e... ah, e é bacana, né? Só que uma coisa que me incomoda bastante é que os personagens nos livros, eles têm... Gente, eles são muito novinhos, então... eles têm, sei lá, 16 anos, sabe? O... o... gente, como é o nome dele? O mais velho dos Stark, enfim, que é o rei lá, King of the North, ele é super novinho e tem 16 anos quando ele assume o poder, né? E o Jon Snow também tem, tipo, 16 anos, ao longo do livro ele cresce um pouquinho, e a Daenerys também. Então, no livro, dá pra entender que eles são meio bocós, porque eles são muito novos, sabe? Então... e a gente vai vendo como eles vão crescendo. Na série é um pouco esquisito, porque às vezes eles são meio bocós e eles são bem mais velhos, então fica um pouco estranho. Mas eu gosto muito da maneira como o George R. R. Martin, ele descreve os seus personagens, tipo, eu realmente, às vezes, me irrita um pouco a descrição exagerada de lugares e tal, né? Ele é bem descritivo, mas a evolução dos personagens é muito, muito legal. Eu adoro ver o desenvolvimento do Jon Snow. O final da Daenerys, nesse último livro, é impressionante, você fica querendo... você fica muito ávido por saber o que vai acontecer. O final da Arya também é incrível. Bom, o Jon Snow morre, né, gente? Acho que todo mundo sabe, não é mais spoiler. E aí você fica aflito pra saber o que vai acontecer. E como o Martin disse que muita coisa diverge da série, ficamos aí na expectativa. Na verdade, quando eu terminei de ler, eu queria muito fazer uma comparação, um vídeo comparando série e livro, falando das coisas que são diferentes. Porque, pra mim, o livro é excepcional e o livro é muito melhor que a série. Assim, sem dúvidas. E tem coisas que a série deixou de lado que, infelizmente, não aconteceram. Não é mesmo? E é isso, gente. Eu amei ter terminado a série, né? Na verdade, eu tô muito ansiosa pro próximo livro. Vamos ver se um dia ele sai. Eu realmente espero que o George Martin publique os outros livros, né? Estamos aqui na expectativa. E eu gosto muito dessa série. Tipo, eu me apaixonei muito pelos personagens. Eu amo os Starks todos. Eu gosto muito da Cersei, apesar dela ser a Cersei. Eu gosto muito do Jaime. Eu gosto muito da Brienne. Eu gosto muito do Tyrion. E eu quero muito saber o que vai acontecer. Porque eu amo esse universo que o Martin criou. E é isso. Bom, depois, gente. Eu engatei na leitura de Mulheres que Correm com os Lobos. Que eu não sei onde eu pus. Onde eu pus Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, achei. Que quem me segue no Instagram viu. Já várias vezes eu publiquei coisas sobre esse livro. Só que eu dei uma parada nele. Eu li ele quase todo o primeiro semestre, assim. Só que ele é um livro, gente, de teoria. Ele não é um livro de ficção. Então, não existe aquela coisa de Ah, vamos ver o que vai acontecer. E você fica empolgada na leitura. Então, eu parei na página 348. Eu vou ver se eu retomo. Eu gostaria de acabar ele ainda esse ano, né? Será? Será que nesses últimos dias eu consigo? Acho que não. Porque é uma leitura bem... Ela não é uma leitura arrastada, né? Mas ela é uma leitura que exige que você se dedique. Então, exige reflexão interna. Reflexão da sua vida. De onde você está nesse momento. O que você gostaria de ser. O que é ser mulher. E todas essas coisas. Então, é difícil de você ler rápido. Porque você tem que refletir muito sobre ele. Mas eu gosto muito e eu recomendo muito, tá, gente? Só que eu recomendo que vocês intercalem com outras leituras. Porque não é um livro que você lê, assim, super rapidinho e gostosinho. Depois eu li O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Eu amo o Philip K. Dick. E eu fiz o quê? Eu assisti primeiro a primeira temporada da série. Do Amazon Prime, né? Que é The Man in the High Castle. E eu amei, amei a série. É muito, muito boa. Aí eu fiz o livro. E, gente, a série é mais legal do que o livro. Porque o Philip K. Dick, ele foca em alguns poucos personagens da série. A série expande muito mais os personagens. E, na série, os personagens, eles são muito mais esféricos. Tipo, eles são muito mais bem desenvolvidos. Infelizmente, no livro, os personagens são completamente chapados. Tipo, eles têm uma esfera, assim. Tirando um pouco a personagem feminina. Mas o Philip K. Dick não é bom de personagens femininas. Pelo menos de todos os livros que eu li dele. Isso é uma... Já vi pessoas criticando que ele é um autor um pouco machista. Que as personagens femininas dele são sempre, tipo, muito estereotipadas e ruins. E a personagem feminina desse livro não deixa de ser uma personagem meio, assim, tipo... Sabe? Tipo, não representa bem as mulheres. Representa as mulheres por um lado muito negativo. Ele resolve falar nesse livro também sobre... Ele usa o I Ching, né? Que é um método de adivinhação chinês. Aí ele vai usar um pouco isso, esse oráculo chinês. E a história é bem diferente da série. Eu acho que o viés que a série pegou pra trabalhar as ideias de ficção científica são muito mais interessantes que a do livro. Então, o livro, ele acabou que foi um pouco decepcionante. Ele não é um livro ruim, tá, gente? Ele é um livro bem bacana. Mas a série... A série, ela é melhor desenvolvida. Bom, depois eu li o livro Homem e Mulher, da doutora Gudrun. Ele é um livro, então, de antroposofia. E ele vai falar um pouco sobre as esferas de poder e sobre as esferas arquetípicas de homem e mulher. Com relação também à saúde, mas com relação às coisas internas da alma. Como ele é um livro um pouco antigo, algumas coisas dele são um pouco estereotipadas e um pouco machistas, sabe? Você tem que ter em vista quando ele foi escrito e a maneira que ele foi escrito. E ele não é um livro tão legal quanto Tomar a Vida nas Própras Mãos, que é um livro que eu li da doutora Gudrun e que é excelente. Então, se eu fosse recomendar um livro dela pra quem tem interesse em antroposofia e essas questões de setênios, de vida, de autoconhecimento e de transformação de vida, seria o Tomar a Vida nas Própras Mãos, tá? E eu não sei onde está o homem e a mulher, por isso que eu não estou mostrando ele pra vocês. Acredito que eu tenha emprestado pra alguém. Bom, depois eu li também no Kindle o Penelopeia, que em português... Gente, não vou lembrar como ficou a adaptação desse livro pra português, mas se não me engano ele é um livro esgotado, tá? Em português. Vamos ver se agora as pessoas republicam, porque ele é um livro da Margaret Atwood, que é a escritora de O Conto da Aya. E agora como ela tá... Tem muitos livros dela que estão sendo publicados, vamos ver se eles republicam esse. O segundo livro dela que eu li, o primeiro que eu li foi o Handmaid's Tale, O Conto da Aya, que eu gostei muito, muito mesmo. Só que eu acho que assim, a escrita dela é uma escrita muito peculiar, assim. Quando eu li o Conto da Aya, eu já percebi que, tipo, eu nunca li uma pessoa que escrevesse daquele jeito, sabe? E daí quando eu fui ler agora o Penelopeia, eu também falei, nossa, realmente, essa mulher é minha, eu não conheço uma pessoa que escreva desse jeito, sabe? É muito característico, é muito dela, assim. E é muito legal. Então, O Conto da Aya, ele é um livro muito bom, só que ele é muito diferente da série. A série, tudo acontece muito rápido, tudo é muito... em carne viva, né? A série é uma... Nossa, ela te expõe, assim, o seu nervo em carne viva, e você fica chocado. E o livro, não. O livro, as coisas são normais, entendeu? No livro. O que também é bastante assustador, né, gente? Mas, bom, tem um vídeo aqui que eu falo sobre O Conto da Aya, e talvez lá eu tenha me expressado um pouco melhor. Mas ele não é um livro que você lê super rápido, que você lê, assim, for fun, assim, por diversão, e você lê super rápido, e digere ele rápido, sabe? Ele é uma leitura um pouco... um truncado, assim, mas é uma leitura excepcional. E o Penelopeia, ele segue um pouco essa linha. Bom, o que é esse livro, né, gente? Bom, não sei se vocês conhecem a Odisseia. A Odisseia vai contar a história do Ulisses, que resolveu, ou do Odisseu, que foi um dos grandes heróis da Guerra de Troia. Na verdade, foi o inventor do cavalo de Troia. E a... Na Odisseia, conta a história dele por 10 anos, tentando voltar pra Ítaca e pra Penelope, que é a mulher dele. Né? E aí tem todas as aventuras, as altas aventuras do Odisseu. Só que a gente nunca ouviu a história da Penelope. A Penelope é aquela mulher que explorou 10 anos, fazendo uma espécie de manta, um mantulho, pra... E quando ela finalmente terminasse esse mantulho, ela ia casar com um dos milhares de pretendentes que ela tinha. E aí toda noite ela vai e desfaz, e passa o dia a afiar, e o resto do dia ela desfaz... E de noite ela desfaz tudo aquilo. A gente não conhece a história dessas mulheres. Gente, o apagamento das mulheres ao longo da história, ele é uma coisa, assim, gritante, né? Por exemplo, todas as mulheres da mitologia, a gente não sabe sobre elas. Né? A gente não sabe o que elas pensavam. Os homens são os grandes heróis, mas as mulheres... Existe um apagamento, né? Histórico. E eu acho esse livro... Meu, esse livro é maravilhoso. Então conta a história da visão da Penelope, e da visão das 12... 12 amas de companhia, 12 escravas que ela tinha, que foram mortas pelo Odisseu, assim que ele voltou a Ítaca e se revelou lá, enfim. É uma cena muito famosa da literatura mundial. E essa parte é feita como um coro, e o coro é muito importante nas peças gregas, né? O coro, na verdade, é praticamente a coisa mais importante que existiam nas peças gregas. E aí esse coro, às vezes, ele é um coro de humor, às vezes ele é um coro de tragédia, e tem todas as interpretações. Tipo, tem a interpretação de que essas 12 mulheres são, na verdade, as 12 fases da lua. E depois tem, não, nós somos apenas 12 mulheres que foram mortas porque esse homem estava irado. E, gente, é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. E ele é engraçado. Porque começa com a Penelope e a Helena, porque a Penelope, ela é prima da Helena de Troia. Elas estão no Asphodel, que é uma parte do Hades. Então, elas estão lá e os fantasmas ficam conversando e ficam brigando e discutindo tudo o que aconteceu. Gente, esse livro é excelente. É uma pena que ele não seja, assim, super disponível. Eu tenho todos os livros da Margaret Atwood no Kindle. Eu baixei lá todos os livros dela. Então, eu pretendo ler mais coisas dela porque ela é realmente fantástica, gente. Essa mulher é incrível. Ainda bem que a gente está reconhecendo ela em vida, né? A gente não esperou ela morrer para reconhecer que ela foi uma escritora fantástica, porque ela escreve há muito tempo e a gente está só reconhecendo o trabalho dela agora, em 2018, 2017, 2018. Então, vamos aproveitar que ela ainda está viva, não é mesmo? Bom, depois eu li um livro que chama Will I Ever Be Good Enough? Que é um livro sobre mães narcisistas. Então, ele é um livro de uma psicóloga. Então, ele fala bastante sobre psicologia. O Mulheres que Correm com os Lobos, gente, ele é de uma psicóloga também. Então, ele fala muita coisa de psicologia e ele muitas vezes... Ela não explica muitos conceitos, tá? Ela acredita que quem está lendo esse livro conhece esses conceitos. O Will I Ever Be Good Enough? é sobre filhas de mães narcisistas e como elas podem buscar a sua recuperação. Eu fiquei muito interessada nesse livro porque é um tema que eu tenho interesse, que faz sentido na minha vida. E é um livro muito bacana, tá? É um livro que conta sobre a experiência da própria psicóloga, porque ela é filha de uma mãe narcisista e das pacientes que ela trata. Tem uma partezinha final lá que é bem autoajuda, explica como se curar, que são coisas que são legais, mas, assim, ela sempre diz, olha, você precisa procurar um psicólogo, né? Um profissional da área de saúde para te ajudar a superar esses traumas e toda essa vida de abusos, enfim. É bem interessante se... Também não tem em português, tá? Meninas, não tem no Brasil. Não, na verdade, eu acredito que não tem em português porque eu fiz uma pesquisa sobre esse tema e eu queria comprar livros físicos sobre o tema e eu não achei. Eu só achei em Portugal, super caro. E em inglês, aí eu baixei no Kindle, que é mais fácil e mais barato, né? Meninas. Bueno, depois eu li Ovidas na Noite da minha linda amiga Ione Simões. Eu fiz uma foto lá no meu Instagram, fiz um breve comentário. Mas eu amei, os contos são excelentes. São contos que se intercalam, não? Que eles se conectam no final, assim. Todos eles acontecem meio que numa mesma noite, numa mesma esfera. Tem assuntos muito relevantes nesse conto, assim. Relacionamentos abusivos, crises de ansiedade, mulheres que só querem se divertir na noite. Enfim, todo... Gente, é muito incrível esse livro. Você lê super rápido, eu li, tipo, em dois dias. Mas dá pra ler em uma sentada. É incrível. E a minha amiga Ione Simões é maravilhosa. Então, prestigiem o trabalho dela. Ok? Tem na Amazon, você baixa no seu Kindle. E é baratinho, gente. E é incrível. Bom, depois disso eu resolvi reler um dos livros que eu mais amo na minha vida. Se não o livro que eu... Acho que é o livro que eu mais amo na minha vida. que é Wuthering Heights ou O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E... Acho que foi a quarta vez que eu li esse livro. E eu li em inglês. E essa vez eu resolvi ler... Acho que foi a primeira vez que eu li ele em inglês inteiro. E essa vez eu resolvi fazer anotações e riscar o livro. E ler ele com muito carinho e cuidado. Porque é um livro que eu sei de cor e salteado, né, gente? Então... E se você vai reler, e vai reler um clássico, é porque existem coisas que esse livro te diz ainda, né? Um clássico é aquele livro que você está sempre relendo. É aquele livro que sempre tem algo a te dizer toda vez que você lê. E foi incrível essa leitura. É uma pena que eu não tive mais tempo. Eu queria ter lido mais coisas sobre ele. Eu baixei no Kindle alguns artigos e alguns livros mais teóricos sobre a Emily e as Irmãs Brontë. Que eu tô louca pra ler. E foi incrível, gente. Foi incrível. Esse livro é maravilhoso. Se você ainda não leu o Moldo dos Ventos Vivantes, eu não sei o que você tá esperando. Mas não é um livro pra todo mundo. Eu conheço muitas pessoas que não gostam desse livro. Porque é uma abordagem muito diferente sobre temas polêmicos. Eu acho que esse livro é polêmico até hoje, gente. Eu acho que esse livro nunca vai deixar de ser polêmico. Esse livro nunca vai deixar de ser atual. Esse livro nunca vai deixar de ser impactante. violento e... Enfim, eu entendo as pessoas que não gostam desse livro. Eu realmente consigo entender que não é um livro fácil. E não eu tô falando assim, ai, não é fácil de entender porque se percuta, eu entendo. Não, não. É um livro fácil de ser digerido, assim, sabe? E as coisas que ele trata. Quando a pessoa tá querendo ler uma coisa pra descontrair, pra entretenimento, e você lê uma história doida dessa, que as pessoas são todas doentes e que as pessoas todas precisam de psiquiatras, realmente, eu entendo as pessoas que falam, nossa, não quero ler esse livro. Eu realmente entendo. Bom, depois de fazer esse mergulho nas charnecas de Yorkshire, eu precisava de uma coisa mais leve, né, gente? Aí eu li O Asiáticos Podres de Ricos do Kevin Kwan. Esse livro foi transformado em filme, eu vi o filme depois. E, gente, é um livro que você lê super rápido porque, né, é uma narrativa... É um ticlite, eu não sei direito classificar esse livro, mas é uma coisa mais engraçada, uma coisa realmente mais... pra gente se divertir, né? Uma literatura pra esparecer e não pensar muita coisa. Mas esse livro, ele foi fundo na minha alma. porque esse livro conta a história da Rachel Chu, que é uma menina... Ela é sino-americana, né? Ela nasceu na China, mas foi criada nos Estados Unidos. Ela é filha só de mãe, assim, mãe solo, o pai morreu. E ela tem um namoradinho, né? Elas estão juntas, tipo, dois anos. E ela vai pra Singapura, esse namorado dela é de Singapura, pra conhecer a família dele. Só que ela descobre que eles são podres de ricos. E... Tipo, família extremamente tradicional e milionária e... Essas coisas. Como eu passei por um relacionamento muito parecido, em que eu não sabia muito bem onde ela estava me metendo, não é mesmo? E ela também não sabe onde ela está se metendo e ela sofre. Eu me identifiquei. E aí... Algumas feridas aqui em mim foram tocadas. Tudo bem. Já esperei, gente. Já passou. É bem legal o livro. O final do livro é bem diferente do final do filme. Na verdade, o livro é diferente do filme. O filme, ele é muito rápido. Ele foca... Ele é muito raso, o filme. Enquanto o livro não é raso. Apesar de ser uma coisa que você lê pra se divertir, ele tem muitos pontos pra gente parar e refletir. Sabe? Dentro da coisa de ser engraçado, ele fala coisas muito sérias. Então... E o livro... O filme não. O filme é, tipo, totalmente raso, totalmente rápido, e festa, e glamour, e pá, um monte de coisa jogada na sua cara. E no fim, é tudo feliz. E o final desse livro não é... Ele é totalmente aberto, assim. A gente não sabe se eles ficam juntos. E... E isso é bom pra... Sabe? Eu achei bom, porque... No lugar dela, eu não ficaria com esse cara, não. Entendeu? Eu sei o que eu tô falando, gente. Tá? Se vocês estão numa situação parecida, pode procurar, a gente conversa. Quando eu peço de ler um livro em que mostra, assim, uma Ásia totalmente milionária e fora da realidade, eu resolvi ler uma Ásia real. Aí eu peguei o Boas Mulheres da China, da Shinran. A Shinran, ela é uma jornalista chinesa, que ela só pode publicar os livros dela porque ela foi morar na Inglaterra. E é muito legal, gente. Esse livro é maravilhoso. Só que ele é muuuito pesado. Muito pesado, porque conta histórias reais. de mulheres que sofreram muito. Tá? Então, é, tem que ter muito estômago. Muito estômago. O que aconteceu? A Shinran, ela era muito famosa. Ela era uma jornalista muito famosa de rádio. Ela tinha um programa que passava de noite e que era mais para as mulheres, né? E, gente, revolução cultural, assim, censura, tá? Ela não podia falar o que ela queria no rádio. E ela queria conhecer as mulheres da China. Ela queria saber, assim, as histórias. O que ia na alma dessas mulheres, sabe? E ela foi. Ela fez um trabalho jornalístico incrível. Ela entrevistou mulheres da China inteira. E são histórias que você fica, assim, caraca, sabe? Como assim essas coisas aconteciam e acontecem? É muito forte. E é incrível. Esse livro é incrível, incrível, incrível. Apesar de curtinho, ele é muito impactante, muda a sua vida. E é isso, gente. Se você quer saber sobre o que é ser mulher e sobre o que foi aí a revolução cultural na China e o que é a vida na China e o que é viver num país em que as pessoas não têm liberdade, você pode ler esse livro. Gente, ser mulher ser mulher não é um negócio fácil. Ainda não é. Mas tem gente que sofre ainda mais do que a gente, viu? E é por isso que a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos, não é mesmo? Bom, aí eu comecei a ler 1984, do George Orwell. Bom, gente, biruliro, né? Olha como tá o nosso país, olha como tá a nossa política. Eu precisava ler esse livro. Eu já li o Admirável Mundo Novo há alguns anos e é excelente, assim. Admirável Mundo Novo é um negócio muito doido, assim. muda, muda o jeito que você pensa sobre as coisas e sobre o jeito que você pensa sobre literatura de ficção científica e de estopias, enfim. Aí eu peguei em 1984 esperando que fosse um livro que fosse meio que mudar a minha vida também. Porque eu sei que é um livro muito importante e que mudou muitas coisas no mundo, enfim. Mas eu não gostei dele tanto assim quanto eu esperava. Não me joguem pedras, mas eu vou explicar. Primeiro que eu achei ele um pouco arrastado. Eu acho que as coisas demoram a acontecer. O que faz sentido tá dentro da narrativa e dentro do que o George Orwell quer. Só que eu achei ele... Acho que por eu ter lido muitas distopias já na minha vida, e tudo bem, eu sei que essa aqui foi a primeira ou uma das primeiras. As coisas não me impactaram tanto. Mas ele tem umas ideias que são, assim, que cabem perfeitamente no mundo que a gente vive hoje. E acho que a principal delas é a história do duplo pensamento. Que é eu dizer pra você, sei lá, isso aqui é um vaso, isso aqui não é um vaso. E você poder acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. E nas questões do que é memória, o que é notícia, e o que é verdade e mentira. E na era da fake news, gente, isso aqui faz todo sentido. Então, essa parte pega muito na ferida, gente. E essa parte é muito atual. O que eu gosto dessa edição aqui, que é da Companhia das Letras, é que ela tem três pós-fassos, escritos em décadas muito diferentes. E aí você vai ver, né, você sempre atualizando o impacto desse livro. Eu sei que esse livro é muito importante, tá, gente? Ele não foi tão impactante na minha vida. Porque eu já vi muitos filmes, eu já li muitas coisas que falam sobre universos distópicos como esse aqui, que é de governos extremamente autoritários. Claro, isso aqui tem outras discussões, como as que eu já falei, do Duplo e Pensamento, que são daqui, desse livro, desse cara genial aqui. Mas, mas, ah, sei lá, eu esperava um pouco mais. Gente, expectativa, quando você põe muita expectativa numa coisa é sempre assim. E eu pus muita expectativa nesse livro, porque, né, passei a minha vida inteira ouvindo falar desse livro. E a minha mãe ia falar desse livro, enfim. Eu acho que eu ainda gosto mais do Admirável Mundo Novo. E isso eu não sei se vocês sabem, fofocas literais, mas o George Orwell e o Aldo Hussley, eles tinham uma rosguinha. Porque o George Orwell previa um futuro, não previa, né, gente? Ele não era adivinhador. Distópico de extrema, de ditadura mesmo, né? Enquanto o Aldo Hussley falava que a ditadura ia existir, mas a ditadura ia existir com um homem sendo livre e podendo fazer o que ele quisesse. Então são duas ideias um pouco diferentes sobre futuros distópicos. Então eles tinham assim essa rosguinha. Gente, joga no Google, tem várias coisas sobre isso. Eu tenho uns vídeos no YouTube, é super legal. Fofoca. Mas é isso. Mas eu gostei, tá, gente? Não foi o que eu esperava, mas eu gostei. E, gente, na era da fake news, leiam 1984, leiam todas essas distopias aí, famosas, e as mais recentes também. Eu acho Jogos Vorazes excelente. Eu acho que ainda Jogos Vorazes vai virar um clássico. Eu tô falando sério, porque é muito bom. As outras não são tão boas, mas Jogos Vorazes é excelente. E eu comecei a ler agora Perto do Coração Selvagem, da Clarice. Porque, né, a Clarice fez aí noventa aninhos de idade e ela é uma pessoa maravilhosa. Só que eu tô bem no começo, então eu não queria comentar nada, porque eu tô bem no começo. Mas é isso. Eu pretendo, então, ler nas férias o Mulheres Correm com os Lobos Perto do Coração Selvagem. E isso, tem uma coisa pra me indicar também. Foram umas leituras bem esquizofrênicas, assim, né? Tipo, aparentemente não tem nada a ver com nada. Não tem uma linha de pensamento nas minhas leituras. E esse ano foi um ano que, assim, eu... No segundo semestre, né? Porque meu primeiro semestre foi um caos. Realmente, assim, hum, que eu tô com vontade de ler nesse momento e pegava um livro. Eu não pensei muito. Mas no fim, acho que foram leituras que refletiram bem quem eu sou e momentos que a gente está vivendo. E é isso, gente. O que vocês leram esse ano? Qual foi o livro que vocês mais gostaram? Me conta aqui nos comentários. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.